Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo que nós fazemos aqui, diretamente da eFoto Editora, e hoje nós vamos conversar com um dos palestrantes da Semana da Fotografia. Eu acho que você já até sabe quem é, é o fotógrafo Júnior Luz. Seja bem-vindo, Júnior Luz, obrigado por aceitar o nosso convite, então, de conversar aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho aqui, e quero chamar todo o pessoal que me acompanha nas redes sociais, no Facebook, para acompanhar a entrevista e poder falar um pouquinho do meu trabalho. Bem-vindo a todos aí. Se você quer fazer uma pergunta para o Júnior, acesse o site www.ifotoeditora.com.br barra pergunta. Lá você coloca os seus dados e faz a sua pergunta, e nós vamos selecionar algumas perguntinhas para fazer aqui para o Júnior, ele que já está aqui bem disposto para conversar com o pessoal das redes sociais. Então, mande sua pergunta. Quem sabe até o Júnior já te conhece lá do Facebook, né, Júnior? Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo que nós fazemos aqui, diretamente da eFoto Editora. E hoje nós vamos conversar com um dos palestrantes da Semana da Fotografia. Eu acho que vocês já devem saber o que é o que é o Júnior Luz. Seja bem-vindo, Júnior Luz. Obrigada por aceitar o nosso convite, então, de conversar aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho aqui. Quero chamar todo o pessoal que me acompanha nas redes sociais, aí no Facebook, para acompanhar a entrevista e poder falar um pouquinho do meu trabalho. Se você quer fazer uma pergunta para o Júnior, acesse o site www.ifotoeditora.com.br A gente está tendo um problema aqui de transmissão. Vou esperar o Júnior que está nos acompanhando. Júnior, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Se você puder fechar o link do YouTube, a gente está tendo um atraso aqui. Eu não mando sua pergunta. Aí, pronto. Ele estava com o link aberto e tem um tempinho de atraso, mas vamos continuar, então. Júnior, a minha primeira pergunta, eu quero que você conte para a gente como você começou no mundo da fotografia, como que surgiu isso na sua vida? Sinti, eu comecei no mundo da fotografia em 2008. Eu comprei minha primeira máquina, na verdade. Eu morava fora do Brasil, morava na Inglaterra e era um país que me dava condição de comprar equipamento. Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei de ser fotografado, mas nunca me imaginava um fotógrafo na minha vida, nunca imaginava poder trabalhar só com fotografia. Eu comprei minha máquina em 2008, na Inglaterra e comecei a fotografar a minha namorada, comecei a fotografar minhas amigas. E aí, então, fui recebendo elogios, fui pegando gosto pela coisa, comecei a estudar fotografia lá, morando fora. De 2008 até hoje, não parei de estudar até hoje, sou sempre estudando. Mas foi isso. Eu lembro que quando eu viajei, meu pai me comprou uma camerazinha pequenininha com 3 megapixels, quando eu fui sair do país. E eu comecei a fotografar com essa camerazinha, em casa, no quintal de casa, fui pegando gosto. E assim que possível, eu comprei uma máquina melhor, pra mim, uma máquina de entrada. E fui começando, começando, arrumei alguns trabalhos lá fora, comecei a trabalhar com fotografia lá, fotografando nightclubs, as festas lá. E fui pegando mais gosto pela coisa, mais gosto e eu tô nessa de evoluir até hoje, assim. Ficou bem isso. Como eram, assim, os seus primeiros trabalhos? Eles eram com toda a criatividade que tu tem hoje ou era mais amador no sentido de simples? Hoje eu tenho todos esses trabalhos guardados em casa até hoje e eu gosto muito de, de vez em quando, abrir essas pastas e rever os meus trabalhos, assim. Mesmo no momento que eu fotografava, quando eu comecei, como todo fotógrafo, fotografava só no automático, ali, no modo verdinho, ali. E mesmo nesse período da minha vida que eu comecei a fotografar, eu acho que eu já tinha um olhar meio apurado pra fotografia, assim. Como eu disse, fotografava no automático, mas em questão de composição, em questão de percepção de luz, eu acho que desde o começo eu já meio que tinha isso meio que desenvolvido dentro de mim, assim. A questão foi só aprender depois, a questão de fotometrar, de trabalhar com fotometria pra poder dominar tudo que a máquina me oferece, mas os meus primeiros trabalhos basicamente foram bons, assim. Não foram aqueles trabalhos bem amadores. Até porque eu gosto de voltar a minha fotografia pra uma linha bem mais artística, assim. Então eu já comecei fazendo esse tipo de trabalho, assim. Mesmo trabalhando em boates, como eu trabalhava fora, eu já tentava puxar a minha fotografia com o lado mais artístico e nada dessa coisa de pose e tudo certinho, assim. Você tem fotografias, ensaios de externos, assim, que são de encher os olhos, né, Júnior? Uma produção belíssima, cliques belíssimos, teu olhar é muito sensitivo também. Você pode contar pra gente um pouquinho, assim, sobre o processo criativo de um ensaio de externo? Sim, posso. O meu processo criativo, na verdade, ele começa de acordo com o que o meu cliente quer, na verdade. Hoje eu faço vários tipos de ensaios, hoje tenho ensaios normais, books normais, tenho ensaios mais voltados pro lado artístico, tenho ensaios que eu faço de todas as maneiras, mais sensuais, eu faço bastante sensual, mas o meu processo criativo começa de acordo com o gosto do cliente. A partir do momento que eu começo o meu primeiro contato, seja por e-mail, seja no site, com o meu cliente, já procuro conversar bastante com ele e saber qual o gosto dele, qual o tipo de fotografia ele quer fazer. Hoje no meu site eu tenho várias opções de ensaios, então a partir do momento que a pessoa me procura, eu já peço pra que ela escolha um estilo da minha fotografia que ela quer e aí em cima disso nós vamos trabalhar a ideia pra fazer o ensaio do meu cliente. Hoje na maioria dos meus ensaios que eu faço é mais, como eu disse, é mais voltado pro lado da arte, assim. Então eu procuro saber e me aprofundar bastante sobre o gosto do cliente, sobre o que ele quer fazer, pra que eu possa passar isso e expressar isso na minha fotografia. Pessoal, quero lembrar a todos que se você quer fazer uma pergunta pro Júnior Luz, então acesse o site www.ifotoeditora.com.br barra pergunta que nós vamos aqui selecionar algumas perguntas pra fazer pro Júnior. Júnior, como que é a produção dos editoriais e dos ensaios que você faz? Quem se responsabiliza pela maquiagem, pelas roupas, por cada parte do ensaio? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, sim, uma equipe super responsável. A questão de produção das roupas, da maquiagem, cabelo, são todas feitas pela minha esposa, a Michelle Cordeiro, que é uma excelente profissional, super criativa. Então, primeiramente, a ideia surge na minha cabeça e eu tento repassar isso pra ela, pra que ela possa fazer a produção. Ela sai atrás e ela corre atrás pra que possa realizar. E eu tenho só que agradecê-la porque todos os ensaios ela consegue superar minhas expectativas na produção, ou tanto na make. Tenho outros, meus assistentes também são bastante responsáveis e eu costumo dizer que uma boa equipe é fundamental pra que a sua fotografia possa ser expressada da maneira correta. Hoje eu tenho uma boa equipe que trabalha comigo, eu costumo dizer que eu não sou o único responsável pela minha boa fotografia. Eles estão, são meus braços direitos, como eu posso dizer, e estão por trás, me dão todo o respaldo que eu necessito pra fazer minha fotografia. E custa caro, essa produção toda, quanto aí que pesa no teu bolso tudo isso? Cintia, hoje eu já ministro workshops por todo o Brasil e o que eu ensino pros meus alunos é como você fazer uma bela fotografia gastando o mínimo possível de dinheiro e o mínimo possível de materiais. A maioria das minhas produções eu gasto pouquíssimo dinheiro, não gasto aí 100 reais no máximo na produção, mas a questão é exercitar a tua criatividade, saber trabalhar com texturas, com formas, com ideias. Então, o que eu ensino hoje pra maioria dos meus alunos são como olhar a fotografia de uma maneira diferente e como extrair a sua criatividade pra que ela seja levada ao máximo assim, sem super gastos assim, até porque eu não costumo gastar muito dinheiro e é isso, o segredo é isso, eu vou ensinar um pouco disso pro pessoal é isso, fazer uma bela fotografia sem gastar nada usando só a criatividade. E que equipamentos que você utiliza, Júnior, no ensaio de esterna? Cinti, hoje eu utilizo uma Canon 5D Mark II e eu utilizo 3 lentes, basicamente. Eu tenho uma 50mm f1.8, tenho uma 70-200 f2.8 e tenho uma fichei também. Essas 3 lentes me dão toda a dinâmica que eu preciso pra fotografar, uma grande angular, no caso essa fichei, uma 70-200 com zoom e uma cinquentinha normal mesmo, são basicamente esses equipamentos. Sobre iluminação, eu venho da escola de luz natural, basicamente todas as minhas fotos são com luz natural, só não faço com luz natural quando o momento não me proporciona isso mesmo, mas o máximo que eu uso hoje nas minhas fotos é um rebatedor e mais nada assim, câmera, lente e rebatedor, é isso que eu uso. Nem um flashzinho, Júnior? Eu não tenho nem flash na mochila, eu tinha um pra fotografar quando eu fotografo casamento, tudo, eu quase não uso e vendi meu flash, te juro que não tenho nem flash hoje. O pessoal sempre me pergunta qual o esquema de iluminação que eu usei nas minhas fotos e tudo, eu sempre quando eu respondo que não uso nada de luz artificial, o pessoal fica meio que desacreditado assim. A questão é sempre saber perceber a luz. Eu venho treinando cada dia mais, cada dia, meio que diariamente eu treino a questão de percepção de luz e isso, quanto mais eu treino, mais eu treino, mais eu me aperfeiçoo nessa técnica e tal. E como que um fotógrafo pode aproveitar da melhor maneira a luz do sol, então a luz natural, Júnior? Cíntia, isso é, eu posso te dizer que é com muito treino. Eu treino diariamente, eu moro aqui do lado da praia, diariamente eu tenho um nascer do sol muito lindo, eu tenho um pôr do sol muito lindo, então eu estou meio que treinando essa percepção de luz diariamente. Eu estou aqui dentro agora fazendo uma entrevista com você, está batendo uma luz aqui na minha sala, eu estou de olho, quando ela baixa, eu estou de olho, ela baixou. Então eu sempre costumo dizer com meus alunos, fotografia nada mais é do que treino, treino e dedicação. A partir do momento que você treinar a fotometria, se você dominar bem a fotometria, você vai poder controlar a luz na tua foto e obter resultados excelentes da maneira que você quer na fotografia. Nada mais é do que treino, exatamente isso. Até tu postou hoje, né, no teu Facebook uma foto de contra-luz, que o fundo está maravilhoso, a cor, assim, eu disse até, eu comentei antes de a gente começar a entrevista aqui, comentei até que parecia algo, uma montagem de tão bonito que estava mesmo. Esse fundo eu tenho ele praticamente todos os dias aqui em Florianópolis, em Porto de Sal, lindíssimo, então pra mim é uma, sei lá, prazeroso morar aqui nessa cidade por isso, por essas condições que o tempo me dá, eu sou fotógrafo que trabalha apenas com luz natural, então eu tenho essa condição aqui, seja de manhã ou seja no fim da tarde, eu tenho essa condição de trabalhar com essa luz lindíssima aqui. E se você precisar fotografar um casamento à noite, por exemplo, uma festa, e aí, como que você procede nesses casos? Hoje em dia a minha câmera possibilita eu trabalhar com ISO mais alto, eu só uso o flash mesmo a partir do momento que eu não tenho condições de usar a minha câmera. Então, hoje eu não faço muitos casamentos, faço poucos casamentos hoje, mas quando eu vou fotografar o casamento, lógico, vou, ligo pra algum amigo ou fotógrafo, peço um flash emprestado, pra que eu possa usar ali pelo menos na recepção. Dentro da igreja eu procuro usar a câmera mesmo, uso lentes claras hoje, todas 2.8 aí com abertura 2.8 pra baixo, então eu procuro usar lentes claras com ISOs mais altos pra que eu não possa, pra que eu não precise, na verdade, de usar o flash. No ensaio de externa com pessoas comuns, você faz a direção de modelo, Júnior, e como que, se você faz, como mais ou menos que isso acontece? É, sim. Eu costumo dizer que a direção de modelos é 50% da tua fotografia. Se você souber direcionar bem a modelo, souber extrair expressões espontâneas, naturais, 50% da sua fotografia já está pronta. Eu ensino muito isso nos meus cursos, como direcionar a modelo pra que você possa extrair dela expressões naturais ou espontâneas e ela não ficar com o mesmo rosto em todas as fotos. O que eu vejo hoje são muitos fotógrafos que têm até uma qualidade boa na fotografia, mas pecam muito aí na direção. A minha direção, ela já começa, eu já começo aquela conexão com o meu cliente desde o primeiro contato e no dia do ensaio, então é com muita conversa, desde quando a minha modelo, hoje praticamente eu só fotografo mulheres hoje, então desde quando a minha modelo, a minha pessoa, a minha cliente chega aqui em casa, eu já começo a conversar com ela, pra que ela já vá se acostumando e aí vai um trabalho psicológico muito grande pra que na hora do ensaio, hoje eu não trabalho apenas com modelos, mas trabalho basicamente com o meu público, são de pessoas normais, são de mulheres normais, então essa conversa antes e durante o ensaio, essa direção é fundamental pra que as fotos saiam da maneira que eu queira, de uma maneira alegre, espontânea e divertida, como é a sua opção. E quando é um ensaio sensual, existe por você ser um fotógrafo e não uma fotógrafa, como que você faz pra quebrar essa barreira que a mulher pode ter de vergonha, de ficar mais reprimida, assim, como que você trabalha isso? Primeiramente, muita ética e muito profissionalismo. Eu sei que é difícil pro fotógrafo, pro homem, entrar nesse mercado, não é toda mulher que se dispõe a tirar a roupa na frente de um fotógrafo, ainda mais um homem que ela nunca viu na vida, então primeiramente eu costumo falar, ética e profissionalismo. Sempre tratar e respeitar a mulher, não ficar com gracinha com a mulher, nem antes, nem durante, nem depois do ensaio. Eu sou um fotógrafo, sou muito focado na minha carreira e não tenho tempo pra brincadeiras e nem pra gracinhas. Então, hoje em dia, eu faço muito sensual, eu faço muito do artístico por isso, por não ter nenhuma, até hoje, reclamação no meu nome por agir com ética e por agir com responsabilidade na hora do ensaio. Uma das barreiras também que me ajudam muito, eu já sou casado já há 13 anos já, então a minha mulher tá sempre me acompanhando nos ensaios, isso é uma das maneiras já de quebrar meio que essa barreira, tá com a minha mulher presente, tá com mais um assistente feminino também presente na hora do ensaio. Na hora do ensaio sensual, eu sempre procuro ter o mínimo de pessoas possíveis na hora do ensaio pra que meu cliente não fique constrangido. Eu sempre procuro fotografar em lugares mais privados, que não tenha pessoas ao redor olhando. São vários fatores que eu posso agregar ali na hora de fechar o meu contrato com o cliente e que vai deixar ela mais à vontade pra fotografar e pra chegar a tirar a roupa da minha frente. Júnior, nós recebemos uma pergunta aqui, é da Jéssica Silva, ela perguntou assim, existe algum ensaio que você já tenha pensado em fazer e ainda não fez? E qual ensaio você considera o mais bonito? Tem vários ensaios que eu quero fazer e ainda não fiz. Minha cabeça é uma... eu costumo falar que eu tenho milhões de projetos na minha cabeça para serem realizados ainda e toda semana eu procuro focar em um ensaio, em um editorial e realizá-lo. Porque não adianta nada você ter milhões de ideias na cabeça e não colocá-las em prática. Então eu tenho ainda vários ensaios que eu quero fazer ainda que procuro... a cada ensaio que eu estou fazendo me superar ao anterior, nunca baixar a qualidade do meu trabalho e procuro levar essa pegada na minha fotografia para uma maneira mais surreal, mais arte, mais surpreendente. E outro, um dos meus ensaios mais bonitos é... é difícil escolher, assim. Eu vou te falar que eu sou o meu primeiro fã, assim, eu sou o fanzaço do meu trabalho. Tem horas que eu fico de frente ao computador admirando o meu trabalho, assim. E hoje em dia é difícil escolher um trabalho que foi mais bonito, porque eu estou trabalhando toda semana, toda semana com projetos novos, assim. Mas tem vários, tem o que eu... Por exemplo, tem um ensaio que eu fiz no editorial de sereia, que foi aquela fotografia subaquática que eu faço e eu fiz em bonito. Esse é um dos ensaios que está no meu coração guardado, assim. Até pelo tempo de... o tempo de produção que levou esse ensaio. Foram dois meses para produzir e confeccionar isso tudo aí. E esse ensaio é um que está no meu coração guardado como um dos mais lindos, assim. Tu falou ali do ensaio da sereia, né? Que foi um projeto, que é um projeto teu muito bacana, que é a fotografia embaixo d'água. Tem umas fotos, uma mais linda que a outra. Mas com certeza é um projeto que dá muito trabalho. Tu pode contar pra gente, Júnior, um pouquinho mais sobre como é a produção, que equipamentos você usa para poder fotografar embaixo d'água? Sim. Então, eu sempre admirei essa fotografia subaquática e já tenho como referência alguns fotógrafos do exterior. E sempre admirei e tinha muita vontade de começar a fazer esse estilo de fotografia. E daí, então, eu corri atrás para aprender. Eu comprei um equipamento que hoje... uma caixa estanque que vai à minha máquina hoje dentro da caixa. E comecei a pesquisar na internet por cursos, por pessoas que já pratiquem esse estilo de fotografia. Infelizmente, não achei ninguém no Brasil que faça esse tipo de fotografia. São pouquíssimos os fotógrafos hoje que trabalham com esse estilo de fotografia. E eu meio que fui um dos pioneiros no Brasil a começar a fotografar embaixo d'água com produção de moda. De levar modelos para baixo d'água, de levar produção de moda embaixo d'água. Hoje você vê muito fotografia subaquática de natureza, de outras vertentes, mas de moda é difícil. Então, eu comecei a pesquisar muito na internet, meio autodidata mesmo. Comecei a conversar com pessoas de outros países, pegar dicas em blogs e tudo. E estou até hoje aperfeiçoando esse estilo de fotografia. Faz um ano e pouco que eu comecei, vão fazer dois anos agora que eu comecei. E é uma fotografia que é completamente diferente do meu ensaio externo, assim eu posso falar. Demanda muito mais tempo de produção, demanda muito mais, sei lá, uma das minhas dificuldades quando eu comecei a fotografar é a questão do foco embaixo d'água. É muito difícil você obter foco embaixo d'água. É muito difícil você obter qualidade de imagem embaixo d'água. É muito difícil você direcionar o modelo embaixo d'água. Então, antes de qualquer sessão, eu fico de uma a duas horas conversando com os modelos, combinando sinais de gesto com os modelos, para que na hora que nós possamos entrar embaixo d'água, para se tornar tudo mais fácil. A produção é muito difícil. Hoje eu levo, já coloquei mesas embaixo d'água, coloquei armários, já fiz um monte de coisas, assim. Tudo embaixo da piscina, ou rios, e demora muito essa produção, assim. Tem produções que demoram dois dias para a gente montar o set no fundo da piscina, para depois começar a fotografar, assim. Mas não é fácil, estou aprendendo até hoje, e quero me especializar a cada dia mais sobre isso. Tu precisou fazer algum curso de mergulho para fazer essas fotografias? Sim, eu não fiz curso de mergulho ainda, eu costumo dizer que é só no fôlego mesmo. Hoje eu costumo ficar de 30 a 40 segundos, assim, a cada vez que eu afundo na piscina. E cada dia eu estou treinando isso, a questão de treinar a respiração. A modelo também, ela tem que estar muito mais treinada até do que eu, porque ela não pode soltar bolhas pela boca e nem pelo nariz. A partir do momento que a modelo afunda e que ela solta bolhas na boca ou no nariz, eu já perco o foco no rosto dela. Então, a questão de trabalhar com a modelo para que ela age de uma maneira mais natural possível, sem soltar bolhas ali, os movimentos da modelo têm que ser trabalhados também, porque é muito difícil se movimentar embaixo d'água. Basicamente isso. A cada vez, a cada ensaio que eu faço embaixo d'água, eu aprendo uma coisa nova. E até hoje estou desse jeito. O último que eu fiz agora foi aqui do lado de casa, na ilha do Campeche, um lugar paradisíaco, com as condições de água cristalinas. Outro fator é que quanto mais cristalina a água, mais qualidade de imagem você vai adquirir na tua fotografia ali. Tu tem a caixa Stank para mostrar para a gente, Júnior, aí pertinho de você? Tem sim, peguei aqui. Ó, a minha caixa Stank é essa caixinha. Ela é uma caixa feita sob medida para a minha Canon Mark II. Muita gente me pergunta onde eu comprei essa caixa Stank. Eu comprei essa caixa Stank aqui em Florianópolis, de uma pessoa que fabrica já a caixa Stank há mais de 20 anos e vende para o mundo inteiro. Então eu comprei ela aqui em Florianópolis, mas no Brasil você não encontra muito para comprar. No site, tem sites no exterior também que você encontra, mas o preço mais, é um equipamento caro, infelizmente. Não é para qualquer bolso comprar. Eu demorei muito tempo para comprar, mas e fora também no Brasil, essa caixa Stank é feita aqui no fundo do quintal, de casa. E é uma caixa Stank mais barata. Se você for comprar uma profissional mesmo, fora você vai pagar o dobro do que eu paguei hoje aqui no Brasil. Na verdade, não só a caixa Stank, mas todo o equipamento como LEDs para você usar embaixo d'água, para auxiliar na luz. Qualquer tipo de equipamento hoje em dia, infelizmente, custa caro ainda para você trabalhar com isso. E tem que ter muita coragem também, né, Junior, para colocar todo esse equipamento aí embaixo d'água. Tem que confiar, né? Sim. Essa caixa minha é uma caixa para, na verdade, ela é uma caixa para surf, então ela aguenta até 10 metros de profundidade. Ele fabrica também outros tipos de caixa para mergulho, que aí vão até de 40, 50 metros de profundidade. Como eu não vou mergulhar, a minha intenção não é fazer ensaios com tamanha profundidade, eu comprei para 10 metros, mas para 10 metros ela aguenta tranquilo, não entra água, tem garantia e tudo, certo? Júnior, existe algum lugar que você busca inspirações para os seus trabalhos, para novas ideias, enfim, tu se inspira ou é tudo dentro da, tudo sai da tua cachola aí sozinho? Cíntia, tem vários fotógrafos renomados que eu me inspiro, mas basicamente sai da minha cabeça, assim, eu tenho uma ideia e eu procuro passar minha ideia para a fotografia. Hoje, lógico, eu falo que um dos fundamentos básicos para quem está começando na fotografia hoje é estudar muita referência. Eu sou uma pessoa que estuda diariamente referências de fotógrafos já renomados e que seguem o mesmo estilo da minha fotografia, que é um estilo voltado mais para a arte, mais para o surrealismo. Então, eu procuro acompanhar o trabalho desses fotógrafos, de todos eles, e pegar e adaptar as ideias ou as referências que eu vejo para a minha linguagem. Hoje, eu já consegui desenvolver uma linguagem própria na minha fotografia. Eu sou uma pessoa que, as minhas referências vêm daí, vêm desses fotógrafos que fazem belos trabalhos. Eu procuro pegar uma coisinha de um, uma coisinha do outro, uma coisinha do outro, mesclar isso tudo e colocar na minha fotografia. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, temos mais uma pergunta para o Júnior e essa eu acho que é bem importante para quem está nos acompanhando, Júnior. Que dicas você dá para quem nunca fez ou para quem está começando a fazer ensaios em externa? A primeira dica que eu dou é começar a sua carreira, como eu disse há uns minutos atrás, com ética e profissionalismo. Eu sempre, hoje em dia eu sou um fotógrafo basicamente 100% de externa. Eu sou fotógrafo em estúdio hoje quando o meu cliente exige mesmo que ele quer fotografar em estúdio ou que o gosto dele é por estúdio. Mesmo assim eu tento convencê-lo para fotografar em externa. Então a dica que eu dou hoje para quem está começando é a questão de perceber. Perceber composição, perceber uma luz diferente, perceber que gosto o seu cliente tem, conversar muito com o seu cliente antes do ensaio e durante o ensaio também. Essas são as dicas, procurar, procurar por, eu costumo sempre falar para os meus alunos que as fotografias mais bonitas estão nos lugares de mais difíceis de acesso. Então eu sou um fotógrafo, eu costumo falar também, um fotógrafo de externa, que volta para casa limpo, ele é um fotógrafo preguiçoso. Eu volto para, depois dos meus ensaios eu volto para casa sujo, no mínimo eu estou com a minha calça toda suja. Eu sou um fotógrafo que procuro por ângulos diferentes, eu estou sempre subindo em árvores, já risquei a vida várias vezes, minha mulher até fica decepcionada comigo, porque já risquei a vida várias vezes fotografando, e sou daquele tipo de fotógrafo dedicado e com muita disciplina, que sai para trabalhar e que quer voltar para casa com um ensaio melhor do que o anterior. Então é isso, a primeira dica, Cíntia, é muita disciplina e muito amor na fotografia. Se você tiver amor pela fotografia, como eu amo pensar em fotografia 24 horas e disciplina mesmo, você vai ser um ótimo fotógrafo de luz natural ou de estúdio, seja ela a que ramo ou for, a que vertente da fotografia for, a questão é disciplina, só isso. Quero agradecer, Júnior, por ter aceitado o nosso convite, então, de estar conversando aqui no nosso bate-papo ao vivo. E quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que o Júnior Luz, ele é um dos palestrantes do Congresso Semana da Fotografia, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, em Balneário Camburu, Santa Catarina. Para mais informações sobre esse congresso, para saber mais palestras que vão acontecer no congresso, você pode acessar o site www.semanadafotografia.com.br. Lá, então, tem a grade de palestrantes, a grade de programação, e você fica por dentro, então, do que vai rolar nesse congresso. Júnior, quer deixar um recado para o pessoal aí, teu contato, um último tchauzinho? Sim, sim. Quero agradecer o pessoal aí que sempre me segue nas redes sociais, esse pessoal que me segue e que está sempre comentando nos meus trabalhos são o maior incentivo para mim hoje em dia na fotografia. Eu costumo falar que a minha fotografia, não para mim, mas para todo fotógrafo, você tem que estar feliz primeiramente com a tua fotografia, e depois os outros, consequentemente, vão gostar do teu trabalho. Hoje eu sou um fotógrafo realizado, feliz com a minha fotografia, feliz por ter já adquirido uma identidade visual do meu trabalho, bem legal. E quero só agradecer o pessoal que sempre me segue, sempre estou conversando com bastante gente, chamar o pessoal também para a palestra, para a minha palestra, que vai ser muito legal na semana da fotografia. Quero agradecer o Altair pela oportunidade aí que me deu agora para... Sempre estive sentado ali como congressista, e dessa vez vou estar como palestrante, vou procurar fazer uma das melhores palestras do evento, com certeza. O tema da palestra do Júnior é criatividade em ensaios externos, é isso, né Júnior? Isso mesmo. Vou estar mostrando um pouco do meu processo criativo, de como fazer fotos incríveis e lindas com poucos recursos, usando apenas a criatividade. Não tenho nada de iluminação, nada de equipamento caro, e basicamente isso que eu vou ensinar na palestra, como você fazer fotos belíssimas usando apenas a sua criatividade. Agradeço a você pela sua companhia aqui no nosso bate-papo ao vivo, e nós nos encontramos numa próxima entrevista. Até lá. Até lá, tchau. Tchau.